Boa tarde e bem-vindos a mais um episódio do Eu Não Ia Falar Sobre Isso, mas o absurdo é muito grande, então eu preciso falar. Semana passada a gente conversou um pouquinho, aqui eu fiz uma sequência de stories, sobre essa questão da gente ver a audiência como gente e não como número. E aí tem uma outra coisa que eu quero falar hoje. Estava eu plena ontem no Threads, passando domingo de feriado, quando aparece um post de uma fulana que eu não conheci, na aba de notificação, ela não é brasileira, então eu nem vou entrar nessa treta, enfim, falando que ela agora tá fazendo 42 posts por semana sozinha nas redes sociais dela e que isso aumentou a entrega dela, entrega não, o número de seguidores em tantos por cento e aumentou a receita dela em tanto e não sei o quê. Eu sempre falo pra gente não se comparar, mas a gente é humano. O meu primeiro impulso, quando eu vi que eu faço 42 posts por semana e a minha receita aumentou, eu falei, é isso. É por isso que eu não tô conseguindo alcançar algumas metas que eu tracei pra mim, porque eu não tô fazendo 42 posts por semana, porque, meu Deus, eu tô com preguiça, porque... E aí eu passei alguns segundos nessa pira, assim, meu Deus, eu tenho que fazer mais, eu não tô fazendo o suficiente, isso que é. Aí o bom senso voltou pro corpo. Eu falei, peraí, vamos pensar. Primeiro, volta, fica se comparando. Primeira coisa, 42 posts por semana, se você postar de segunda a segunda, se você for uma máquina que não precisa descansar, dá 6 posts por dia. 6 posts por dia, meus amigos. A não ser que você seja um portal de notícia Que tem uma equipe fazendo isso Ou que você esteja com o BIM do Big Brother Que tem que você pode falar coisa a cada 5 segundos É bastante difícil Aí tem outras questões Um vídeo no YouTube, por exemplo Depende do vídeo, gente Eu e o pessoal de tech, de foto Que tem um conteúdo que precisa de pesquisa Que precisa de análise A gente leva semanas pra fazer Eu gostaria muito de ter colocado, por exemplo A minha análise do Galaxy Z Flip 5 no ar Não tá pronta Porque tem foto que eu ainda não consegui fazer Então assim, imagina 6 conteúdos por dia no ar Entre foto e reels e post Difícil Vou dizer impossível, não Porque aí entra um outro fator E a qualidade desse conteúdo Foi o que eu falei Se você tá cobrando o Big Brother E você pode fazer posts, por exemplo Fulano está dormindo E um gif da pessoa dormindo Aí você pode fazer 90 posts por dia Mas é a qualidade desse conteúdo Né, assim, a longo prazo, né gente Por exemplo, o Big Brother quando ele acaba, ele acaba Você não liga Não é um conteúdo permanente Mas vamos falar aqui de conteúdos permanentes Fotografia Design Culinária Maternidade ou paternidade Enfim, o que você tiver na mão 6 posts por dia Sem nenhuma qualidade Tá compensando? E aí, aqui a gente entra uma coisa Por exemplo, reels Às vezes, gente, eu já mostrei aqui Até eu editando Às vezes eu levo 2, 3 horas Pra editar um reels de um minuto É isso, aquilo Corta ali, corta lá Grava a tela Pega a foto Nananã Ah, né Falando em tempo É muito difícil pra você fazer Com qualidade Se você faz um monte de porcaria É uma outra questão Mas é aquela coisa que eu já falei Um monte de porcaria Não vai manter essa audiência a longo prazo Elas podem te achar engraçado hoje Mas elas não vão comprar o seu curso Semana que vem Como a gente conversou sobre isso Semana passada E aí, aqui vem uma outra coisa Os algoritmos das redes sociais Né Eu tava pensando nisso Quando eu vi esse post E eu comecei a pirar na batatinha Eu pensei assim Tá, mas peraí No Instagram 2014 Que não tinha algoritmo nenhum Que era tudo em ordem cronológica A famosa freestyle do negócio Eu ia falar uma palavrão aqui Mas deixa eu passar Era meio freestyle assim Nem nessa época Que eu postava seis fotos por dia Depois eu tenho que fazer a foto A foto tem que estar decente Você tem que editar essa foto Parará, parará, parará Hoje, que tem um algoritmo Isso é impossível Por quê? Uma coisa é entregar tudo Em ordem cronológica Pra todo mundo Livre e leve e solto Hoje em dia Se você já me ouviu falando Sobre algoritmo Seja aqui Aqui no YouTube Eu não sei onde você Tá vendo essa sequência Ou se você foi meu aluno da mentoria Você sabe uma coisa Sobre algoritmo Que é Uma das pontas do algoritmo Ele tem várias pontas Eu já expliquei isso pra vocês Tem vários fatores Um dos fatores do algoritmo Principalmente aqui no Instagram Isso vale pra todas as redes Mas no Instagram Isso é mais palpável Isso é mais visível É o tempo do post Leia-se Ele sempre vai priorizar A entrega do post mais novo Então assim ó Pirei na batatinha Vão subir Se eu exposto Porque Deus quis Porque as vozes da minha cabeça Não andaram Legal Primeiro post Legal Instagram tá começando a entregar Quando ele tá começando a entregar Pegar atração E as pessoas tão começando a ver Eu meto o segundo post em cima A entrega do primeiro faz assim Ele não para de entregar o primeiro Mas ele diminui bastante essa entrega Por quê? Ele vai priorizar o post mais novo Aí beleza Tá lá o segundo Tá começando a pegar atração Você mete o terceiro em cima O que que acontece com a entrega do segundo? Cai O que que acontece com a entrega do primeiro? Tá lá embaixo E assim vai Quando você posta o sexto post do dia Ninguém lembra que o primeiro existiu E aí o que que acontece? Você tem mais posts Mas menos alcance Eu já tive aluno assim na mentoria Eu vi isso de forma palpável E na minha frente Eu tive uma aluna na mentoria Faz uns dois anos Se eu não tô muito errada agora Mas enfim Elas faziam seis posts por dia Exato seis Até foi bom quando eu li isso Porque eu falei Isso me lembra uma coisa E aí elas faziam seis posts por dia Não vou entrar aqui no mérito da qualidade Porque eu tive que dar algumas Puxão de orelha ali Enfim Não tava assim essa beleza Mas enfim Era uma quantidade meio absurda E um alcance extremamente baixo Extremamente baixo Justamente por conta disso Eu falei Cara Vamos diminuir esse alcance Cara Tive que comprar uma briga Não gosto de fazer Não briga né gente Mas assim Eu tive que insistir muito Tive que provar por A mais B Consegui fazê-las diminuir Pra dois posts por dia Na minha cabeça era uma Mas tudo bem Melhor dois do que seis O que que aconteceu Aumentou o alcance Por quê? O Instagram teve tempo De entregar esses posts Então o que que acontece 42 posts por semana Não compensa Primeiro porque Se você tá realmente Criando sozinho E alguém falou pra mim No thread Ela deve usar o chat Ela deve usar o chat GPT Tudo bem Ela pode até usar o chat GPT Pra fazer o roteiro Mas vai ter que gravar Vai ter que editar Mesmo usando o chat GPT Fica bem difícil É que nem assim gente Eu posso facilmente Deixar 20 roteiros prontos Pra vídeo hoje Sentar aqui e fazer Entre o teu roteiro pronto E o teu vídeo pronto Vai assim Um Amazonas inteiro Então muito cuidado com isso Não compensa Quantidade Qualidade São coisas diferentes E você socar um monte de coisa Na sua audiência Vai cansar você Vai cansar a audiência E existe a grandessíssima possibilidade Do algoritmo Não entregar Então você faz mais Até podendo comprometer A sua qualidade E o seu alcance Pode não aumentar junto Então muito cuidado Quando a gente olha Pra grama do vizinho E vamos focar em qualidade E não em quantidade